Fala galera! Hoje estamos com a Lorena Baltazar. Ela é consultora comercial de uma empresa de autospeças e vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Tudo bom Lorena? Tudo bom! Tudo bem igual? Tudo bem. Bem, a Lorena ela é consultora, ela sempre nos dá todo o suporte lá nos acabamentos e eu queria saber de você, Lorena. Você chegou nessa empresa há pouco tempo, né? E quando você começou, você se sentiu que foi bem acolhida pela empresa? Como você se sentiu sendo mulher e estando numa área que é basicamente cheia de homens, né? Então, foi um desafio. Foi acolhida pela empresa muito bem. Você tem a agradecer, né? E assim, no começo foi difícil, né? Porque era uma área que eu não tinha experiência. Eu tinha experiência, apesar de ter experiência em atendimento ao cliente, ao público, você trabalhar com peças de carro é diferente porque tem detalhes e tem algumas, tem detalhes que é bem complicadinho. Então, você tem que prestar atenção bastante, né? Pra não ir alguma coisa errada. E assim, mas assim, graças a Deus, né? A gente superou esse obstáculo, esse desafio e hoje, graças a Deus, tá tudo bem, né? É, porque também não sei se todo mundo tem essa familiaridade, né? Mas assim, a quantidade de carros que existem hoje em dia é bem variada. E assim, muda sempre, tem gente que vai lá e pergunta, ah, quanto que é o escapamento de tal coisa, de tal carro? Não é só o escapamento, ele não é uma peça única, né? E assim, tipo, mudou o ano, muda a peça. Muda o ano. Hoje eu aprendi, assim, a gente não sabe muita coisa, eu não sabia, né? Não entendia muita coisa de detalhes de carro, mas assim, a gente aprende o básico na autoescola. Já aprende o básico. Mas, é, muda conforme muda o motor, o ano do carro muda. Então, são peças que são diferenciadas pra cada carro, né? Algumas servem em vários outros carros, outras não. Mas é importante a gente saber a descrição exata do veículo, né? Conforme a descrição do documento. E assim, é importante também aos clientes estarem vindo na piscina, seja ela de escapamento, seja ela mecânica, porque ele consegue verificar realmente quais são as peças que são necessárias pra trocar. Porque nem todas precisam ser trocadas, né? Tem muita gente que liga lá e fala, ah, Glaucia, foca o valor do escapamento inteiro. Nossa, não precisa tudo isso, né? Não precisa, só tem que ver o que realmente precisa, né? Às vezes o carro não tá precisando trocar todo o escapamento, mas tem cliente que é aquele mais cuidadoso, né? Ah, eu quero evitar problema lá na frente. E às vezes não é necessário. Bem, e você trabalha na área comercial e tudo mais, mas você teve a curiosidade de estar aqui e conhecer essas empresas, essas oficinas que vocês atendem, né? Eu acho muito importante porque cada um tem sua necessidade, né? O que você achou das empresas, das oficinas? Elas correspondiam ao que você esperava ou você foi surpreendida? Ah, é assim, surgiu essa oportunidade, né? Essa vontade de conhecer quem são, né? As pessoas com quem a gente conversa por telefone, né? Porque às vezes pela voz você tem a impressão de uma pessoa, você imagina na sua cabeça como que é o local, o lugar, as pessoas como que são. E daí é interessante a gente saber o local, né? Onde a pessoa, nossos clientes, nossos parceiros aí trabalham, como que funciona, como que funciona a instalação de uma peça. E assim, é surpreendente e é interessante ao mesmo tempo, né? Em um dia você passa e em um dia você aprende mais de uma coisa. Não é todo dia que você tem a oportunidade de ver um motor de um carro desmontado. E é interessante, muito interessante. Você vê ali a pessoa montar, né? Que é igual o robô em escapamento, né? Ele monta o próprio escapamento, né? Um trouxe lá desde o zero, se necessário, né? Porque tem a parte original, a gente trabalha muito com peças de aprontas, tipo, o game play, né? Mas a gente também trabalha com a parte esportiva, que a gente trabalha exatamente assim, tipo, desde o começo ali até o final, depois tudo certinho lá. Teve até uma vez que a gente fez um escapamento original. O rapaz estava com um carro antigo, ele tinha o manual do carro na MOL, ele falou assim, Romão, eu estou com esse projeto e eu quero ele igual ao que tinha antigamente. Só que hoje em dia, por ser um carro muito antigo, não tem mais para venda. Então, o que a gente fez? A gente confeccionou o escapamento original dele do zero. Olha que interessante. Então, é isso que é interessante, sabe? Você ter essa curiosidade, você conhecer e cada cliente, cada loja, cada oficina tem seus aspectos, tem sua característica, né? E é interessante, é muito interessante. Você vê lá, pega o tubo e corta e dobra. A mente humana, ela é muito interessante. Bem, quando você começou nessa empresa, eu sei que a família dela é essencialmente mulher, e como é que elas se acharam? Você falou assim, ah, eu vou trabalhar com autopeças e como que foi? Elas te deram todo o suporte, todo o incentivo? Vai lá mesmo? Ou então foi assim, tipo, olha, toma cuidado, acho que você não vai dar conta? Ou então foi, olha, toma cuidado, preconceito com a mulher e tudo mais? Como que foi essa parte? Olha, a minha família, graças a Deus, são pessoas maravilhosas que sempre me apoiaram em tudo, em tudo. A minha mãe, então, a minha mãe, ela é um tipo de pessoa assim, que ela fala assim, você consegue, ela nunca, sabe, fala que você não vai conseguir. Sendo o contrário, ela te incentiva, ela fala que você consegue, corre atrás com esforço. Isso, ela sabe que eu sou ser guerreira, eu tenho da minha mãe, da minha família, então, graças a Deus, a minha mãe, a minha mãe sempre me apoiaram, nunca falaram, pelo contrário. Eu que, às vezes, já pensei em alguns momentos bem de existir, né? E a minha mãe é a luz, né? A nossa mãe é tudo na nossa vida, né? Com certeza. E a minha mãe sempre... A obstáculo, a gente sempre tem, né? Mas quando a gente tem o suporte da família, realmente, a gente, se a gente fala assim, não, bola pra frente, a gente vai passar por essa e tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo, a falar é uma fase, entendeu? Daqui a pouco que vai ver, passa e assim daí, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, minha mãe e minha irmã são pessoas maravilhosas da minha vida. Bem, eu tenho duas filhinhas maravilhosas na sua casa. Ah, ainda bem. E assim, como que você vê o futuro delas, né? Você vê que vai ser mais fácil pra eles e pra elas? Como é que você vê que o futuro é diferente ao posicionamento das mulheres hoje em dia? Ou se elas vão ter, assim, os mesmos paradigmas que nós temos? É. Então, o mundo feminino é muito complicado, né? É complicado, a gente tem barreiras e eu, principalmente, a minha pequenininha, ela ainda é, né? Ela não entende muita coisa. Mas a minha mais velha, eu ensino ela a ter independência, a ela buscar aquilo que ela gosta de uma coisa, por exemplo, ela gosta muito de desenhar. O desenho é uma maneira de se expressar, né? É a arte. Então, eu falei, se você quer isso, Isabelle, você tem que gostar, você tem que ter foto, você tem que precisar bastante. É, com a disciplina, a gente chega em qualquer lugar, né? Tendo um homem, tendo uma mulher, a gente, tendo uma pequena, a gente consegue os nossos objetivos. Basta a gente colocar o objetivo, focar, tem muito estudo, né? Muito estudo, é a base, né? Eu acho que eu penso assim, que a minha mãe também me ensinou isso, né? O estudo é a base de tudo, né? É tudo, abre a sua cabeça, você tem um, né? Tudo que você, todo dia você aprende uma coisa nova. Todo dia. Eu acho essencial, né? Porque quando você aprende uma coisa nova, você quer colocar ela em prática. Em prática, exatamente. Primeiro detalhe, né? E, assim, você amplia a sua mente realmente, né? Você trabalhou muito tempo, também, na área da educação, né? Sim. E vocês têm, na área da educação, vocês conseguem, ver essas dificuldades que a mulher tem, pra se posicionar, pra superar todas as expectativas do mundo? Então, realmente, eu trabalhei, né? Fiz em cima superior, sou formada em pedagogia, né? Tem uma cobrança, né? Sim. Então, tanto uma cobrança moral, né? Ali tudo em conta de pais, de tudo ali, da comunidade, né? Vamos dizer assim, da sociedade ao redor. Então, assim, e às vezes a gente vê, assim, que tem um pouco de preconceito ainda, vamos dizer assim. Alguns pais, assim, questionavam, sabe? Aquele projeto, aquela atividade. Como você está falando, né? Você está tentando abrir mais os horizontes da criança, né? Melhorar, que assim, querendo ou não, muito desse nosso preconceito de hoje em dia vem, assim, de gerações em gerações, né? Ele está enraizado na nossa cultura e, assim, não sei se você consegue observar isso, mas eu acho que hoje em dia, nessa questão do preconceito mesmo, ao que o homem pode fazer, ao que a mulher pode fazer, ele já está muito mais, é... Já está muito mais liberal, assim. E hoje já melhorou bastante, muito melhorou bastante, porque antes, assim, a visão que a gente tem através de estudos, né? A visão que a gente tinha antigamente, até a gente mesmo, assim, com nossos parentes, com nossos pais, você não podia, né? Você criança ali, se os pais estivessem conversando, você não poderia nem entrar na conversa, falar alguma coisa, porque aí seu pai e sua mãe já tinham 3 dias. É a conversa de adultos. Mas tudo bem, foi a forma que eles cresceram também, né? Hoje, assim, a criança, ela está sendo mais ouvida, ou, né? Tem toda uma maneira de você ouvir a criança, você dar mais atenção para a criança. E as crianças, elas precisam ser ouvidas, né? Nós precisamos de atenção. Nós precisamos da voz acriançada, porque, querendo, ela é a nossa cultura. Exatamente, mas se tornar um, né? Se você não... Tudo... A educação infantil, né? Vamos dizer assim, a educação infantil é a base, né? É a base de tudo, porque é dali que ela vai criar aquela vontade de querer continuar estudos, tratar uma pessoa bem, né? Tudo, assim, é a base. E, é claro, vai juntando o ambiente familiar, aliar a sociedade onde ela vive, tudo agrega, né? A criança absorve um pouco de tudo. E o adulto também, né? A criança absorve e vai se tornando um adulto, aquilo que... Agora, né? Você já está mais inserida, né? A gente dá um motivo. Então, eu queria saber de você, o que você espera para as mulheres nessa área? Quais são a sua intenção para o futuro próximo? O que você gostaria para as mulheres? Para as mulheres? Eu acho que eu gostaria mais de voz, né? Feminino, assim, né? Apoio, né? Uma apoiar mais a outra. Aquela coisa, depois, assim, começou com uma coisa bacana, vou te apoiar, vou te dar uma ajuda, né? Nem que seja moral, um posto, não. É bacana, né? Porque, assim, a gente vê muito também, né? Porque, assim, a gente fala aqui sobre vocês, mas, às vezes, nem mesmo as próprias mulheres, elas se dão apoio. Realmente, né? Exatamente. Porque, realmente, você vê o homem, quando... Mesmo se eles discordam de um assunto, você vê um pouco mais de camaradagem. A mulher, normalmente, ela se retrai um pouco, né? É mais competitiva com a outra, né? É mais competitiva. A mulher tem esse estirto mesmo. Mas, assim, eu falei. Eu acho que, assim, sabe? Um pouquinho de apoio mais, né? Poxa, a colega está começando um pouco. Depois, eles vão incentivar, dar um apoio ali pra ela. Então, é isso. Assim, eu acho que um ramo automotivo é muito interessante. Muito mesmo. Nossa, nesse curto período que eu tô aqui no ramo, eu já aprendi muita coisa, muito. E olha o que a gente acha que, poxa, eu sei de tudo. Não é verdade. Nunca sabe de nada. Eu tô sendo uma experiência incrível pra mim. Nossa, sem dúvida. Seja muito mais bem-vinda ainda ao nosso ramo automotivo. Espero que você tenha mais experiências nessa área. Porque, assim, temos a parte mecânica, temos a parte de esportes. Temos tantas coisas que, assim, tipo... A gente vai se apaixonando um pouquinho mais a cada dia nessa área. Muito obrigada, Lorena, por ter participado. Espero que você permaneça na empresa aí por muito tempo. Obrigada. Que você possa ter experiências maravilhosas. Conheça cada vez mais. Porque conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Ainda mais você que é da área da educação também, né? E eu espero que todos os objetivos sejam alcançados. Ah, que isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A parceria é incrível. É uma ótima oportunidade também. E, assim, a educação fez parte do meu passado, né? O meu futuro agora. O que eu desejo pra mim é esse ramo aqui que eu tô achando muito interessante. É verdade. Obrigadão, pessoal, pela sua atenção, pelo seu tempinho. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí